Cara, o Diógenes, ele era cabuloso, eu sou de novo E não é de hoje que as pessoas chamam o Diógenes de Ocão, né? Digamos que ele vivia de uma forma diferente Primeiro que ele morava num barril, porque ele abdicou de todos os luxos da vida Mas assim, os gregos da época dele não gostavam muito do Diógenes E sempre que podiam, estavam aloprando, cara Uma vez ele tava comendo tranquilinho na praça ali, fazendo saboquinha Aí vem uma galera, ficou todo mundo ao redor dele, olhando pra ele falando E aí, ô seu cachorro, Ocão? E aí ele olhou bem no fundo dos olhos das pessoas e falou Quem é o Cão? Eu que estou aqui sentado a comer, ou vocês que estão gritando ao meu redor enquanto eu corro? Que isso, Didi? Vai doma! Teve um outro momento que ele tava num banquete E aí a galera comia e jogava o osso no Diógenes E aí ele chegou, foi do lado da galera, levantou a perna e... E meio que mijou nele Igual um cachorro faz, quando eu falei que ele era cabuloso, eu não tava de brincadeira